Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, começando mais um vídeo para o canal. Gente, eu estava meio sumidinha aí do canal, mas é porque eu resolvi tirar umas ferinhas, porque eu estava de férias do meu trabalho também, gente, então eu decidi folgar, dar uma pausinha no canal, tirar uns dias para mim. E é isso, agora eu estou voltando, gente, claro, porque também está acabando minhas férias, estou voltando a gravar. E, gente, hoje é sexta-feira, quero gravar aqui um pouquinho do meu dia, vou gravar aqui umas coisinhas que eu tenho para fazer, vou aqui compartilhar com vocês, e teremos uma grande novidade, gente, que na cozinha vocês vão amar. Meu marido acabou de sair, porque ele foi para ver isso, essa novidade que a gente vai ter na cozinha, e ele foi lá ver se consegue achar, né? Logo, logo vocês vão ter o vídeo. Eu vou mostrar para vocês uma coisinha que a gente comprou no Mercado Livre, que está para chegar segunda-feira, vou mostrar aí para vocês. Gente, é o nosso sonho, ter a nossa cozinha bem bonitinha, bem decoradinha, e isso vai ser uma parte da novidade que vai ter aqui na cozinha. Eu não vou falar muito para vocês, gente, senão vou estragar a surpresa, vou estragar essa novidade, mas estou falando meio por cima, para vocês ficarem atentos aos próximos vídeos, né? Mas então é isso, gente, é o que vai rolar hoje por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo, gente. Desculpa a gente não ter gravado mais, a gente ter sumido do canal, né? Mas, gente, eu precisava muito de um tempo para mim. Juro para vocês, gente, que eu estava muito cansada. Eu precisava muito descansar. E é isso, gente, eu tirei esse tempo para mim. Mas então, voltando à nossa rotina de vídeos. Se Deus quiser, esse ano vai ter muitos vídeos. Quero gravar muito esse ano, gente, quero me dedicar muito para o canal. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vou ter muito conteúdo para mostrar para vocês, para estar compartilhando com vocês. E é isso, meus amores. Então, vamos acompanhar o vídeo. Hoje, gente, é sexta-feira. Ontem eu já andei limpando a minha casa, fazendo uma faxina. O vídeo de hoje vai ser limpeza? Vai, gente, porque eu preciso dar uma organizada aqui na casa. E, assim, eu tenho que deixar tudo meio que organizado para segunda-feira. Porque segunda-feira eu já começo a trabalhar. Eu tenho que deixar meio adiantadas as minhas coisas, né? Para eu começar uma semana de trabalho, assim, mais tranquila, né? Com a casa, com os afazeres. Mas, então, eu quero mostrar para vocês, gente, como está aqui a minha casa. Não está tão suja. Eu só vou dar uma manutençãozinha mesmo, que eu estou precisando fazer aqui. Tem algumas coisinhas para fazer, ó. Está vendo? Umas loucinhas para lavar. Tem algumas roupas ali para estender também. Roupas para passar. E eu vou fazer isso agora na parte da manhã e na parte da tarde, gente. Eu quero tirar para descansar. Não sei se o meu marido vai querer mexer com o que a gente vai fazer. O que a gente está pensando em fazer aqui na cozinha, né? Como eu já disse para vocês. Não sei se ele vai querer mexer hoje com isso. Mas, se ele mexer, eu vou gravar. Mas, vai ser para um outro vídeo, tá, gente? Comecei para os próximos vídeos aí para frente. Porque é uma novidade que a gente vai ter aqui na cozinha. Mas, então, a gente chega de enrolação. Vou compartilhar com vocês um pouco do meu dia. E é isso. Bom, gente. A minha sala está assim. Algumas almofadas para o chão. Porque a gente estava aqui assistindo filme ontem. E ficou assim meio bagunçada. Aí eu vou só dar uma organizada aqui. E tirar algumas coisinhas que estão aqui em cima, ó. E dar uma passadinha de pano, sabe? Com um desfetante aqui. E é isso, ó. Vou só dar uma organizada aqui na sala. Vou dar uma varridinha lá fora também, gente. Que está um pouco sujinho lá também. A minha princesa está dormindo. Eu quero organizar esse quarto também, né? Porque a gente acabou de acordar, né? E a princesinha está ali dormindo. Vou dar uma organizada por aqui. Aqui, gente, não tem nada de bagunça, ó. Tem uma roupinha ali que eu tenho que passar. Que é como eu disse para vocês. A gente está com uns planos muito bons para esse quarto, gente. Vai sair logo, logo, se Deus quiser. Logo, logo já vai ter vídeo aqui. A gente mexendo nesse quartinho. Que é o quartinho da Letícia. E temos novidade para essa parte aqui, gente. Vai ter muitas mudanças nessa parte aqui, ó. Da minha casa. Eu vou dar um spoilerzinho para vocês. A gente vai mudar isso aqui. A gente vai fazer muitas mudanças nesse quarto aqui. Vou dar só uma dica para vocês entenderem. Isso aqui vai sair. A gente vai tirar isso aqui. Só. Não vou falar mais nada. Aí, a cozinha, gente, está assim, ó. Está muita bagunça. Mesmo que eu lavei ontem a louça. Fiz faxina. Mas isso aqui é tudo louça da janta. E café da manhã hoje, né. Mas vou organizar isso. Preciso organizar, gente. Porque sujeira não dá. E passar um paninho no chão, né, gente. Que eu amo passar um paninho no chão com desinfetante. E passar um paninho no chão com desinfetante. E olha lá, gente. O marido conseguiu achar o que a gente estava procurando. São os pallets. Que vai ser da novidade da cozinha, né. E a gente está ali mexendo, ó. Com os pallets. E depois eu vou continuar a limpeza da casa. Estava lá ajudando o marido. E olha só o que chegou. A nossa encomenda chegou. Depois, gente, eu vou abrir e vou mostrar para vocês o que chegou. Gente, estava previsto para chegar na segunda-feira, né. Mas, chegou rápido, gente. Chegou hoje, sexta-feira. Olha só o que a gente comprou, ó. Que vai ter na cozinha essa mudança radical. Olha, gente. São os pendentes que a gente vai colocar. Acho que você já deve estar imaginando mais ou menos o que a gente vai fazer, né. Olha. Aí, quando a gente for instalar, tirar da caixa, eu mostro para vocês, gente. Ai, que felicidade. A gente comprou dois, ó. Que é para colocar aqui na cozinha, né. Que é a mudança que a gente vai fazer aqui. Ó, está vendo? A gente comprou dois. Que lindo, né, gente. É isso. Vocês viram que lindo que vai ficar. É isso que a gente vai fazer na cozinha. Essa mudança. Então, vou parar de enrolação e falar logo, né. Que a gente vai colocar uns pendentes na cozinha. E, gente, ai. Estou muito feliz. O vídeo que a gente... Eu estou fazendo um outro vídeo, gente. Mostrando o que a gente está fazendo. Porque eu quero contar no próximo vídeo. Claro, vocês vão ver. E é isso, gente. Que felicidade. Dei uma pausinha, gente. Para o meu almoço, ó. É que tem uma carninha com batata. E deixei bem vermelhinho o molho, ó. Ficou uma delícia, gente. E feijão branco com arroz. Esse vai ser o meu almoço de hoje. E conforme for meu dia, eu vou gravando para vocês, gente. Olha, gente. Eu abri aqui para vocês verem, ó. Esse aqui é a parte de cima, ó. Da luminária. Aí ela veio toda enroladinha assim, ó. Acho que é para não ter perigo de quebrar, né. Aí aqui tem o fiozinho dela, ó. Tudo que vai usar para poder instalar. Olha, gente. Que alegria. Aí eu vou tirar pelo menos essa só para mim ver, né. Para mostrar para vocês. Olha só, gente. Que linda. Ela é de vidro, ó. Olha que linda. Toda branquinha. Aí a gente está querendo colocar uma luz meio amarelada, né. Por dentro. Essa aqui vai em cima. Olha, gente. Que lindo. Aí eu tirei ela desse plástico aqui, ó. Que estava em volta dela, né. Acho que para proteger. Aí aqui, ó. Estão os fios, né. Vou tirar da caixa para mostrar para vocês. Aí, gente. Olha o que que veio. Esse aqui é para pôr a lâmpada, né, ó. Mas a gente vai pendurar. Aqui é o fio, ó. Que estica para pendurar, para pôr a lâmpada, né. Eu não sei para que que é esse suporte. Mas depois a gente vai descobrir para que que é. Deve ser para segurar o pendente, eu acho. E aqui também os corafosinhos, ó. Que a gente vai precisar, ó. Aí, gente. Que linda, né. Eu comprei duas. Que é para a gente colocar aqui na cozinha. E é isso, gente. Olha que linda. Estou muito feliz. Uma novidade, gente. Tiramos aqui essa parte, ó. É uma das partes da mudança que vai ter aqui. E eu achei que eu não ia fazer isso nesse vídeo. Mas já vou falar para vocês, ó. Já vou mostrar. Aí já estamos tirando tudo aqui, ó. Eu falei para vocês que eu ia limpar a casa. Mas nem limpei ainda. Porque a gente está mexendo com essas coisas hoje. E quando a gente acabar, né. Aí eu vou limpar tudo aqui. Mas olha só, gente. É uma parte da mudança. Vai ter pintura. Mais para frente. Claro, né. Porque agora a gente não tem grana. E vai ter muitas mudanças aqui, né. Isso aqui está vindo tudo para cá, ó. Mas é provisório. Por enquanto, gente. Porque eu ainda vou organizar todas essas coisas também. Os brinquedos da Letícia, né. Vai ter caixa para organizar. Porque eu vou comprar um guarda-roupa novo para ela. E lá vai ter... Aquela parede rosa vai sair. Vou mudar tudo ali, gente. Mas, por enquanto, para vocês ficarem por dentro da mudança, ó. Que delícia. Tcharam! E olha o mais novo condo da casa, gente. Agora vai dar para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo aqui. Aqui, gente, ó. Está sem luz ainda, ó. Está vendo? Lá em cima está sem luz. A gente ainda vai comprar. Isso está meio escurinho. Aí, ó. Vai ter muitas mudanças aqui. Já colocamos a mesa, né, gente. Aí, mais para frente, a gente vai mudar aqui essa parede rosa. Vai mudar essa cortina, que não está nada combinando. Mas, por enquanto, ó. Já dá para vocês verem a mudança, né, gente. Olha. Estou muito feliz, ó. E a cozinha, ó. Vai ter mudanças aqui. Vocês vão estar mais ou menos aí já desconfiadas do que vai ter aqui. E olha, gente. A bagunça que está cozinha. Ainda vou terminar de organizar, porque eu acabei fazendo almoço e abagunçou mais ainda. Mas está assim, ó. Por enquanto. E eu estou amando, gente. Olha. Ai, meu Deus. Que felicidade. Aí vai ter, né, várias decorações aqui. A gente vai fazendo aos poucos, né, gente. Porque não dá para fazer tudo agora, né. Aos poucos a gente vai renovando o ambiente. Mas olha só como ficou. Ai, que delícia. É tudo novo. Gente, deu um espaço na casa. Olha só. Vou vir aqui na sala, ó. E mostrar desse ângulo para vocês. Olha só. Eu vou vir aqui, ó. Olha, gente, ó. Deu muito mais espaço. E eu acho que vai ter muito mais espaço depois que a gente mudar aqui, né. Fazer a mudança que a gente vai fazer aqui. Temos muitos planos para essa parte aqui também. Para tampar o banheiro. E é isso, meus amores. Está ficando lindo. Agora eu tenho uma sala de jantar. É uma das novidades que eu quero mostrar para vocês, gente. É uma sala de jantar que agora eu tenho. A claridade não está muito boa. Porque eu já falei que eu estou sem luz, né. A gente vai colocar. Mas por enquanto é isso, gente. Bom, meus amores. Já terminou a organização. Vou mostrar para vocês como ficou, mais ou menos. A sala, ó. Deu uma organizada. A Alexis está ali dormindo já. Porque já está de noite, gente. Vamos mostrar o quarto. Porque o marido está ali jogando. Aí, ó. Aqui a cozinha, ó. A gente já... A gente já colocou luz aqui, ó. Vou mostrar mais ou menos aqui. A nossa sala de jantar. Porque está aqui a novidade. Eu não quero mostrar já. Que vai ser para o próximo vídeo, né. Aí já colocamos luz, ó. Está assim. Por enquanto não vou mostrar muito. Porque vai ter mudanças aqui também. Aí aqui, gente, ó. Está assim. Já lavei a loucinha que estava ali. Estou fazendo janta. E vou guardar também aquela louça que está ali, ó. Eu deixei escorrendo. E é isso, gente. Ficou assim. Tudo limpinho. Graças a Deus. Bom, meus amores. Então foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aí das novidades que vão ter por aqui. Deixa eu fechar. E se preparem para as próximas novidades. Já tem alguns spoilerzinhos lá no Instagram, gente. Quem me acompanha por lá já está sabendo mais ou menos o que está rolando por aqui. Mas vou parando o vídeo por aqui. E os próximos vídeos vai ser essa novidade que teremos aqui na nossa casa. Espero muito que vocês gostem, gente, do vídeo. E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Um beijão para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 In the greater tides Jump down and have a fight And that's all we're ever going to do